Ora, este vídeo diz que é uma espécie de wrap-up para a maratona fairy tale. Confesso que fiquei surpreendida pela quantidade de pessoas que disse que ia participar e que foi participando. Não fiz tantas leituras como queria, no entanto foram ótimas leituras. Maratona fairy tales passou oficialmente a ser uma maratona bienal. Para o ano não há maratona fairy tales, só em 2022. Considerações à parte. Como é que correu a minha maratona fairy tales? Eu li dois livros, ou melhor, terminei a leitura de dois livros. Comecei um terceiro, mas já não consegui acabar. Irei terminar agora em março. E fiz um desvio para uma leitura mais técnica em relação às... Portanto, bem relacionada com contos tradicionais. e quem os conta, que é o From the Beast to the Blonde, da Marina Warner. Mas também foi um livro que não termina. Então, para os desafios de... Ler um conto tradicional de português. Ler um conto tradicional de outro país. Eu ler um livro de contos. Eu li este, que é o Capuchinho Vermelho, Ontem e Hoje, que faz parte da coleção Contos Maravilhosos Europeus. Escrito, editado, selecionado e às vezes até traduzido por Francisco Vaz de Silva. Eu, pessoalmente, achei que este volume é ligeiramente inferior a outros dois que eu já li. Eu já li o Milhares do Outro Mundo e Matadores de Dragão, Princesas Resgatadas. Porquê que eu achei que este era ligeiramente inferior? Talvez porque o género do... Histórias do Capuchinho Vermelho ser um género dentro dos contos tradicionais. Portanto, isto é um livro muito mais repetitivo do que os outros dois que eu li, que tinham outros tipos... Tinham uma maior diversidade de contos. E achei também inferior na medida em que havia uma obsessão extrema com a sexualização deste conto. Portanto, tudo era relacionado com a virgindade do Capuchinho Vermelho, tudo era à volta disso. Mas, no entanto, nos contos, porque existem, em que o Capuchinho Vermelho não é do sexo feminino, já não existe essa sexualização e aquilo que está... Hum... Enervou-me um bocadinho. Portanto, mas, quer dizer, não... Talvez por achar que o tema, a maneira como estes temas foram verdades, foi bastante limitadora. Achei que o livro era inferior em relação aos outros. O Contos do Capuchinho Vermelho chegou a nós por duas vertentes. Do Charles Perrault, que eu provavelmente estou a dizer o nome mal, e a versão dos Irmãos Grimm, portanto. Uma versão de raiz francesa e uma versão de raiz alemã, que têm diferentes finais. E, além disso, existem imensas variantes francesas, variantes italianas, até algumas variantes portuguesas. Eu gostei imenso de conhecer as duas variantes asiáticas, e acredito que até existam mais. Mas depois também gostei de algumas adaptações, ou... Ela aqui chama-lhe adaptações contemporâneas. Eu diria que alguns deles que podem ser considerados recontos. Em particular, gostei imenso dos textos de Roald Dahl, porque eu já gosto dos textos de Roald Dahl. E o Capuchinho Vermelho dele, para mim, é um dos melhores Capuchinhos Vermelhos. Mas ainda melhor do que esse, é um texto de James Finn Gardner, do qual vos posso ler um pouco. Era uma vez uma pessoa chamada Capuchinho Vermelho, que vivia com a sua mãe, a abeira de um grande bosque. Um dia a mãe pediu-lhe que levasse à casa de Avon um cesto de fruta fresca e água mineral. Não porque isso fosse trabalho de mulher, note-se, mas por ser um ato generoso, que ajuda a gerar um sentido de comunidade. Além disso, a Avon não estava doente. Antes, estava de plena saúde. Física como mental. E perfeitamente capaz de tomar conta de si própria, enquanto pessoa adulta na sua maturidade. Então, Capuchinho Vermelho partiu com o seu cesto, através do bosque. Muita gente acredita que a floresta era um sítio sinistro e perigoso e nunca lá punham os pés. Capuchinho Vermelho, no entanto, confiava suficientemente na sua sexualidade emergente para que todas essas noções, obviamente freudianas, a não intimassem. Intimidassem, aliás. No caminho para a casa da Avon, Capuchinho Vermelho foi acostado por um lobo que lhe perguntou o que estava no seu cesto. Ele respondeu, alguns cenacos saudáveis para a minha avó, que é certamente capaz de tomar conta de si própria, enquanto pessoa adulta na sua maturidade. O lobo disse, sabe, minha querida, não é seguro por uma mocinha andar por estes boscos durante a noite. Capuchinho Vermelho disse, acho que a sua observação sexista é extremamente ofensiva, mas vai durá-la devido ao seu tradicional estatuto de excluído da sociedade, a pressão do qual o levou a desenvolver a sua própria, inteiramente válida, mundo e vivência. Agora, se me der licença, tenho de continuar o meu caminho. Capuchinho Vermelho andou em frente pelo caminho principal, mas o lobo, por seu estatuto excluído social, o ter libertado de uma adição servil ao pensamento linear do estilo ocidental, conhecia um caminho mais curto para a casa da avó. Entrou derrumpante e comeu a avó, um curso de ação perfeitamente válido para um carnívoro como ele. Depois, não se deixando de olher por noções rígidas e tradicionalistas do que era masculino ao feminino, vestiu as roupas de dormir da avó e enfiou-se na cama. Capucho Vermelho entrou na casa e disse, avó, trouxe-lhe o saco sem gordura e sem sódio para saudá-la no seu papel de matriarca sábia e nutrítica. Da cama, o lobo disse suavemente, aproxima-te pequena para que eu possa ver-te. Capucho Vermelho disse, oh, esqueci-me que a avó é tão oticamente deficiente como um morcego. Avó, que grandes olhos têm! Viram muito e perdoaram muito, minha querida. Avó, que grande nariz têm! Só em termos relativos, claro, sendo certamente atraindo à sua maneira. Cheirou muito e perdoou muito, minha querida. Avó, que grandes dentes têm! O lobo disse, estou contente de quem sou e aquilo que sou e salto da cama. Agarrou Capucho Vermelho nas suas garras, tensionando devorá-la. Capucho Vermelho gritou, não por medo da tendência aparente do lobo em vestir-se de travesti, mas porque o lobo tem invadido deliberadamente o seu espaço pessoal. Os gritos dela foram ouvidos por uma pessoa cortadora de lenha, ou técnico de troncos para combustível, como ele preferia que lhe chamassem. Quando ele interrompeu na casa, viu a luta e tentou intervir, mas quando levantou uma chave, Capucho Vermelho e o lobo estacaram. O que é que pensa que está a fazer? Perguntou Capucho Vermelho. A pessoa cortadora de lenha pestanejou e tentou responder, mas não encontrou palavras. É ele romper aqui como um neandertal, confiando na sua arma para pensar por si, exclamou ela. Sexista! Especiista! Como se atreve a assumir que as mulheres e lobos não conseguem resolver os seus próprios problemas sem a ajuda de um homem? Quando ouviu o discurso apaixonado de Capucho Vermelho, a avó saltou para fora da boca do lobo, pegou no machado da pessoa cortadora de lenha e cortou-lhe a cabeça. Após esta aprovação, Capucho Vermelho, a avó e o lobo sentiram uma certa comunhão de propósitos. Decidiram montar-me casa alternativa, baseada no respeito mútuo e cooperação. Viveram juntos no bosque, para todo o sempre. O melhor reconto de Capuchinho Vermelho de sempre. E não resisti a ler todo, apesar disso, se calhar, a ter problemas de copyright. Então, whatever. E depois tem os recontos do Capuchinho Vermelho, da Angela Carter, do qual eu gostei bastante, mas que também está neste livro. Espero que tenham gostado desta minha leitura interpretativa, não treinada, do Capuchinho Vermelho. O outro livro que eu li foi o The Bloody Chamber, da Angela Carter, para ler um reconto de uma história de fadas, ou de um conto tradicional. E este, por acaso, tem vários. Desde o Barba Azul, o Capuchinho Vermelho, o Gato das Botas, a Bela e o Monstro. Também existe um que é da Branca de Neve, mas é o mais curto e dos mais estranhos. E existe um outro que é com Alice no Peixe das Maravilhas. Eu, no geral, gostei bastante destes contos. Em particular, gostei imenso do primeiro, que é também o maior, o The Bloody Chamber, que é o reconto do Barba Azul. A história é contada por uma noiva do Barba Azul, mas de uma maneira muito moderna. Estes contos foram publicados no final dos anos 70, portanto, escritos nos anos 70. Mas nota-se que as personagens são descritas de uma maneira rica, sensual, por vezes, quando apropriado. São personagens que, ao longo do decorrer da história, estão a descobrir-se, não nos casos, particularmente no caso do The Bloody Chamber, a descobrir a sua sexualidade, por exemplo. E eu acho interessante porque algumas dessas coisas estão, de certa maneira, escondidas em alguns contos tradicionais, mas a parte de modernizar ou de recontar ou de recriar os contos tradicionais também passa por trazer à luz alguns dos temas que estes contos poderão ter. Até porque, na parte dos contos tradicionais, não significa que sejam contos para a infância ou contos para crianças, muito pelo contrário. Alguns dos temas subjacentes são bastante adultos. Gostei também das duas histórias que são um reconto da Belo e o Monstro, ou não fosse uma das minhas histórias preferidas. Não só a versão da Disney, mas, aliás, a versão da Disney até é aquela que está dentro dos contos que eu gosto da Belo e o Monstro, desde que estão mais cá abaixo. É um dos contos que eu já li mais recontos e que gosto bastante. Por acaso, ainda não li nestas edições do Francisco Verde Silva. Ainda não li esse livro. Estou a guardar mais para a frente. Portanto, na versão da Angela Carter é o The Courtship of Mr. Lion e o The Tiger's Bride. Isto está difícil de ler em inglês. Também gostei muito do The Lady of House of Love, que é com vampiros. Eu adoro histórias de vampiros. Está uma história bastante ao estilo gótico, que é algo que eu apreci. E das histórias de capuchinho de vermelho. O que eu gostei mais foi o The Company of Wolves. Estes foram os livros que eu consegui terminar. Estou também a ler o A Pruta, da Naomi Novik. Que eu tinha algum... Este sim é também um reconto. Eu tinha dúvidas até que ponto é que este livro era um reconto, se era uma reinterprestação. Então, de certa maneira, isto vai... É inspirado na Baba Yaga, de certa maneira. Não sei até mais que ponto é que vai explorar mais a história da Baba Yaga, porque, como vocês podem ver, falta ler meio livro. Mas, para além da história da Baba Yaga, vai beber aos contos tradicionais russos, soviéticos, como lhe queiram chamar. O tipo de história, contato, o tipo de magia, o tipo de criaturas. São coisas que são muito recorrentes nos contos tradicionais. Portanto, não posso indicar que é este conto, mas que tem vários elementos e está a ser uma excelente leitura. apesar de, ao início, a Agnieszka, a nossa personagem principal, ser um bocadinho totó, ou não fosse ela adolescente. E, como toda a gente sabe, os adolescentes, quando são adolescentes, não estão, às vezes, com tudo no sítio. Vamos deixar por aí. Estas foram as minhas leituras da Maratona Fairy Tales. participaram, e se participaram, o que é que leram? Digam-me tudo nos comentários. Estou curiosíssima em saber o que é que andaram a ler durante o mês de Fevereiro. Até ao próximo vídeo. Estou curiosíssima em saber o que é que andaram a ler durante o mês de Fevereiro.